Não. É, vambora. Rapaziada, a gente está indo muito bem. Começamos a sessão com 179K. Estamos com 158K, mas a gente apostou dois carros e colocou os dois na garagem. E ainda tem 13,250K ali para depositar no caixa. Então, cara, a gente está muito proveitosa. A minha dúvida é se a gente precisa colocar mais peça nesse carro aqui a mais para disputar a final dessa classificatória. Eu acho que vale a pena, sabe? A gente colocar porque é arriscar para aqui, né? Olha, para quanto a gente está indo? Pô, 172K. A gente está com um déficit aí nessa sessão de 7K. Mas em compensação a gente acrescentou dois carros na garagem, cara. E um deles, o Lotus. Aí, ó. O Exige. Aqui, ó. A gente pegou o Aston Martin, o DB5. E agora pegou o Exige. E eles vêm bonitinho, ó. Já vem com uma pinturinha. Já vem personalizado. Olha como é que vem o DB. O DB já vem, ó. Bonitinho. Já vem com um kitzinho, um bodykitzinho. Esse aqui também está com bodykit. Estou vendo asa dianteira, ó. Está vendo? Já tem um spoiler ali. Esse também está com kit. Já está com um canão de descarga ali, ó. Já tem aerofólio. Também está bonito. E ele é A-170, cara. Não, ele não é A-170. Ele é... É, cara. Ele é A-170? Ah, mas vai até... É. Ele é igual a esse aqui, ó. Ele vem basicão. Ele vem basicão. A-170. Agora, a dúvida está nisso daqui, cara. Se a gente pega o nosso A... Porque agora, se eu não me engano, é a final. É a eliminatória. Agora a gente está classificado para a eliminatória. E é R$ 50,00, filho. Não dá para brincar aqui, não. Não dá para brincar aqui, não. É... Vamos pegar aqui e colocar as peças que a gente tinha colocado para ele se tornar A+. Ó. A mais, tá? E A+. Só que... Não dá para brincar aqui, velho. Não dá para brincar aqui, hein. Vou ter que gastar um dinheiro aqui, ó. O turbo. Nossa senhora, hein. Ele sai de 4,42 para... É 50 quilometrão, um cupadre. Turbo compressor. São ótimos para gerar potência em alta velocidade, mas tem perdas em baixas. E demoram para recarregar. Isso não é bom. Biturbo. O compressor biturbo usa um turbo grande ou pequeno para gerar mais potência em alta velocidade. Devido a sua estrutura, a potência máxima e menor do que eu usasse um turbo simples. Bowler, não. Compressor sem trigo. Super compressor. Nossa, 15... Ah, mas ele vai para S. 264, 265. Turbo compressor, biturbo. O compressor Bowler. Ok. O compressor Bowler. Compressor Bowler gera potência imediato em baixas velocidades, porém o ganho em alta velocidade é menor do que outros tipos de indução. O problema aqui, cara, é que quando você mete curva, o bichão, meu irmão, sai. Já está equipado com estrada. Ganho de pista. Vamos aqui que eu vou ganhar 4. Se eu meter esse turbão aqui, dá para ir a 269. A minha dúvida é só se eu aumento esse, cara. Eu estou quase pegando esse Bowler aqui. O banho gera um potência imediato em baixas velocidades. O ganho é menor. Não quer dizer que ele deixará de ganhar, né? Aqui o problema é que ele recarrega. Eu vou pegar esse aqui, cara. Eu vou arriscar. Eu nunca corri com esse compressor Bowler. Mas agora eu vou comprar e vou comprar embreagem. Olha, 268. 268. Não tem muito o que a gente fazer agora, não. Rapaziada, seguinte. É agora o nunca. Vamos apostar 50 lá. Cara, a gente pegou um DB5, um Aston Martin e um Lotus Exige. Deixa eu ver quanto é que a gente ganhou nessa brincadeira aí. Fabricantes. Aston Martin. DB5. 90 conto. E o Lotus. Vamos para o Lotus. 70. Cara, a gente... Fala, meu querido Isaías. Boa noite, meu querido. A gente está nessa brincadeira aí com 166 mil de crédito. Vamos para a próxima sessão. Só de ter ganhado esses dois carros já valeu demais, meu irmão. Já valeu demais. Agora é fazer bonitão aqui. É quase um Matthew Petto, viu? O som dessa fera ficou irada, meu irmão. Cara, o som dessa fera ficou irada. Chegamos agora, meu irmão. Nossa, 50 conto mesmo, cara. Eu pensei que era 30. E o outro, eu acho que foi 20. Carro que a gente tem para botar a banca. Vamos ver se a gente faz bonito, né? Você está preparando para me win this kick? Ei, messi... Olha o som dessa fera, meu irmão. Só que quando você ganha, você perde. É, seu polícia Pega nunca mais, meu irmão Chegamos bem, chegamos bem Rose e Yuna Isso vai ser legal Bota a nossa fera pra fugir, meu irmão O bagulho é doido Pega os caras aí, tio Pega os caras aí, meu irmão Pega os caras aí, meu irmão Deixa eu dar um vácuo aí pro pai Aqui é caminho? Não Que mole que eu tenho, hein Estão vendo o que o Urus fez? Pega os caras aí, meu carro Meu carro bate no chão e vira, mano Nossa, alguém se arrasou ali, bate com a polícia Nossa, a polícia fumada Perdi Aí, Pegasus Boa noite, meu querido Seja bem-vindo Ah, vacilo total isso aí, né, cara Bora Isso vai ser divertido Isso vai ser divertido Ok, você tem jogo Vamos dar aquele lugar no início Tentei controlar o ímpeto do nosso carro O carrinho pra gostar de sair de frente igual a esse aqui não tem Eita Vocês vão fazer isso mesmo? Não And Jane Se e 와 Ser record contra o ímpeto do nosso banco Estamos indo bem. Por aqui mesmo? Não, 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 não. Nossa, meti um Farm Simulator ali, hein? Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Tá bom, classificou. Meu irmão, no finalzinho, bolou ali todo mundo ali, não tinha pra onde ir. Caraca, meu irmão. E o hobby rodou. É agora. Urus. 370 Edition e 350Z. É nosso. Vambora. Ah, sim! Aproveite a vista! Segura essa fera, cumpadre. Ah, foi ótimo, hein? Ah! 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 Don't choke! Interceptor's here, control! Woooo! E aí! Get off the damn road, knucklehead! Vida, vida, jump! Oh, it's on now! Heavy, ready to kick some ass. Now we have a rage on. Oh, I've already found those steps in my hand! Oh, you're right, you're right, you're right, you're right! Oh, my God, it's getting close. Oh, my God, it's getting close. Please, LPD ain't nothing to worry about. Hey, yo, see that flash? That was your task, baby! Hey, baby! Nós estamos no suspecante tail, Dispatch Você vê me atrás de você, certo? Interceptor engajado Está fechadinho, que só a gente sabe, né, tio? Estou querendo complicar minha vida, não está? Não, 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 não Não, não, não Isso, meu Deus, um túnel Caraca, tu viu como é que carro saiu de lado, meu irmão? Com a asa, o que é isso, compa? Ganhamos, porra É nosso É o Gabigol, brother Levamos Ainda 100 mil no caixa, compadre Que noite, rapaziada Que noite Vai que a gente tem que fugir da polícia? Olha lá o papo Olha o Urus aí Ei, ei, não se sente mal O seu dinheiro está seguro comigo O meu dinheiro está seguro O meu dinheiro está me assustando O meu dinheiro está me assustando O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu amo betting over stupid drama That's what's up My post of you and your beefing is blowing up I am pulling in likes I am pulling in to you I am pulling in to you Oh, 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 oh Betting on me? Well, não apenas você Eu nunca beto em apenas um rosto Hold on, você beto em contra de mim? Oh, não se sente muito sensível, speedy Eu sei que você tem o que é necessário Para ganhar essa toda coisa Mas, o que é o problema Em derrubar em alguns outros racistas? Se você ganha, nós ganhamos dinheiro Se você perde, nós ainda ganhamos dinheiro Você está me dizendo? Esse grau de vitória deve ser o que? É esse? Ou há mais? Será que é ventunadão? Será que é ventunadão? Será que é ventunadão? Passe-se em um rosto italiano e foque-se Eu vou te ligar mais tarde Ah, moleque Quero ver minha garagem Porque hoje nós já ganhamos um DB5 E um Lotus Exige Opa, de crowd vitória Customizado Ainda ganhamos um efeito Sensacional Ovelha elétrica é bom, hein? Agora é disponível Tudo bem O que é isso? Sensacional Missanja TR Premium Edition Ah, sim Eu quero dizer, eu não concordo Mas eu concordo Vamos ver o nosso carro O que é isso aqui? Feito de pilotagem Feito de pilotagem Feito de pilotagem Esse é maneiro, hein? Oh, meteu, hein? Dinheiro Ah, é o que tem o som Maneiro Esse é maneiro Todos os meus carros Ó, ganhamos esse Essa noite Ó, que bolado DB5 Ganhamos O lotinhos Tudo já vem Com o body kit Tudo, hein? E agora O crown Vitória Que já tá com Ó O Civives Que já tá com O body kit Zão bolado Mas ele É esse Esse não Pô, ele é B B114 Vem fraquinho Olha que maneiro Conjunto de rodas Top Então é isso, rapaziada Agora a gente provavelmente Vai pra semana 3 Ó Começamos a semana 3 Será que aquilo ali É o que eu tô pensando? É exatamente isso, cara Semana 3 Tem um GTR Premier Edition 2017 E olha Quanta gente tem na conta 198k Apaziada Começamos a noite Com 178 Ganhamos dois carros Ganhamos dois carros O Lotus e o Aston Um custou 16 mil Pra gente apostar O outro custou 12 mil Pra gente apostar Ganhamos a eliminatória Mais um carro Mais um carro Pra um Vitória E 100k Isso porque a gente apostou 50 A corrida Pra você entrar naquela corrida Era 50 contas Então na verdade A gente não ganhou 100k A gente ganhou 50, né? Meu irmão Olha a inscrição Sem conta Inscrição Compadre Mas aqui Eu não consigo ver, né? Ah, dá pra ver A semana 4 É, só tem a semana 4 É 200k de inscrição E um charge 169 Eu não consigo é navegar aqui, né? Eu não consigo ver qual é Mas o que eu tô vendo aqui Eu não tô vendo carro, cara Pra ganhar carro Mas enfim É isso Rapaziada Sensacional Obrigado aí pela presença de todos Vou encerrar aqui Tudo nosso Valeu demais Mais um pra conta Mais um pra nossa conta E vamos que vamos Tudo nosso, rapaziada Aquele abraço Obrigado Valeu Valeu pela companhia Uma ótima semana a todos Sensacional Ó Tio Gabigol Comparte Valeu